E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, saiu a temporada 2, na verdade, o trailer da temporada 2 do Apex Legends. Mano, esse trailer tá de explodir a cabeça, tem muita novidade, tem uma nova lenda, novas armas, o mapa vai mudar as localizações, o mapa vai ser deformado, deve ter mudanças no mapa, não vai ser um outro mapa. E vai ter uns dragões, uns bichos gigantes, sabe aqueles bichos que a gente vê quando a gente tá caindo do céu? Mano, vai ter muita coisa irada. Assista um trailer e depois a gente volta aqui pra poder comentar algumas coisas, tá? Eu vou assistir o trailer junto com vocês aqui, na verdade, vamos lá, vamos assistir. Muito obrigado, amigo! Come back here, brother! I dare you! I won't, but you're already dead! Night-night. As a boy, I always do, I, one day, have the courage to be king. For a fast guy, you're pretty slow. For a dumb guy, you're perfect! I am perfect! Always think it's hot. Because there's only one here And there's only one ground And there ain't enough room for us both on the throne It's about to go down It's about to go down Ho, ho, ho! That can't be good Definitely not good Ruck up, ladies! Let's move! Ho, ho, ho! Awesome! This is the least more it has been all day! All the crazy legends must evacuate the arena in the arena Thanks! What is that? Cause there's only one king And there's only one ground And there ain't enough room for us both on the throne And there ain't enough room for us both on the throne It's about to go down Galera, é o seguinte Mano, eu tô empolgado que eu até cliquei aqui nos negócios Mas esse, se eu não me engano, cara É o melhor trailer teaser, assim Que eu já vi de um jogo, cara Que não é tão... Não é um jogo que tem história e tal, tudo Mas eu fiquei tão empolgado pela história desse jogo Depois de ver esse teaser aqui, cara Que eu não sei nem o que é Mano, é incrível em muitos níveis isso daqui, cara É incrível A fotografia, principalmente, disso daqui, cara Cada cena parece uma foto Tá ligado? Tá muito bem feito isso daqui Na hora que os monstros aparecem mesmo Essa cena aqui, ó, de cima Que ele tá mostrando a visão de cima aqui Desse monstro, né? Que a gente não sabe o nome dele É o certo... Quer dizer, deve ter até algum... Algum lugar falando o nome dele aí Mas... Cara, incrível demais Essa cena você vendo de cima Essa campeã... Ela parece... A campeã não é uma lenda, né? Ela parece que ela... Revive Ela tem algum aspecto aí de reviver Os personagens Não sei se é uma ultimate dela Provavelmente deve ser, né? Vai ser uma coisa que você pode usar toda hora Mas, cara, eu gostei demais, velho Gostei demais E o interessante, né? Que a história do jogo evoluiu Ou seja, esses monstros aí Essa torre, parece que essa torre aqui Ela meio que protegia Era como se fosse uma rede, né? Coisa do tipo, assim Que protegia Daqueles monstros invadirem o local E depois que essa coisa cai aqui A rede cai E os monstros meio que invadem E aí tem dragões Tem esse bicho gigante aí Que... Mano, não faço ideia do que é aquilo, cara Mas eu achei irado demais Vou mostrar aqui pra vocês o site, certo? Com a... Mostrando o que é que tem, né? Tem a Watson Que é a nova campeã Aqui, ó Ela pode parecer amável Mas você ficará chocado ao conhecê-la De perto Literalmente, né? Tem um trocadilho aí Chocado Ela dá choque E tudo mais Beleza, né? Tem uma nova arma aí L-Stars Mostre Quem é que manda Com essa metralhadora leve De energia Interessante, ó E um passo de batalha Melhorado, cara Há mais por vir Partidas por rank Novos locais de armas E não esperava que o desfiladeiro do rei Ficasse igual para sempre, né? Então é isso que eu falei O mapa vai mudar Vai alterar a forma com que a gente Via o mapa, cara Mano Interessante demais Eu quero que vocês comentem aí O que vocês acharam desse trailer A galera Com certeza Isso daqui A equipe de marketing Estamos de parabéns Mas com certeza Os caras falam Velho A gente precisa Levar a galera Do Fortnite De volta para o Apex Façam seu trabalho E aí a galera do marketing Deixa comigo, né? Até a galera que Que faz um trocadilho aí Fala Trocadilho não Fala uma piadinha, né? Geralmente isso é coisa Mais de gringo Que eles falam Ah, peguem minha cerveja, né? Tipo, segura minha cerveja E deixa comigo Então, cara Os caras capricharam mesmo Eu fiquei super animado De voltar a jogar Já joguei algumas vezes Vou tentar jogar Novamente É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like No vídeo Eu vou deixar o link aí Do coisa aqui original Claro, pra vocês assistirem aí Na íntegra E Se vocês puderem ajudar aí Com gostei Eu agradeço Muito, cara E comenta aí O que vocês acharam Desse trailer aqui Desse teaser Ficou bem Bem da hora Eu gostei Pra caramba Então é isso aí, galera Valeu Falou Fui Ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem